Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Brasil Agro referentes ao terceiro trimestre de 2023, período 30 do 9, 2023. Estou utilizando aqui os períodos contábeis. Aqui é um T24, porém estou me referindo ao 3T23 aqui, 30 do 9, 2023. Vamos lá, primeiro faremos aqui a base anual, depois faremos a base trimestral e depois os nove meses. Aqui base anual 3T22, julho a setembro 2022, ok? E aqui 3T23 julho a setembro 2023 e aqui o 2T23 abriu a junho 2023 e os nove meses serão de janeiro a setembro 2022 e janeiro a setembro 2023, ok? Só para evitar confusão aí em relação ao período da safra, ok? Aqui é um T24, porém estou utilizando aqui 30 do 9, 2023, dados contábeis. Vamos começar. Margem bruta passou de 10,7% para 6,5%, uma queda aqui de 4,3 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado caiu 25,1 pontos percentuais e a margem líquida caiu 1,98, 2 pontos percentuais. Receita líquida recuou 16%, lucro bruto recuou 49,5%, o EBITDA ajustado recuou 78% e o lucro aqui passou de 42.000 para 29.985, uma queda de 28,6%. Então aqui os números são relativamente bons, porém estão em queda, né? Nós temos que avaliar sempre a queda e a variação, a evolução e a variação aqui está negativa. Embora positivos, né? Aqui nada negativo, porém as variações foram para baixo aqui. Então é um ponto de observação aí. Já aqui na base trimestral, a margem bruta caiu 37 pontos percentuais, margem EBITDA caiu 49 pontos percentuais e a margem líquida caiu 27 pontos percentuais. A receita líquida caiu 58%, o lucro bruto caiu 93%, o EBITDA ajustado caiu 93% e o lucro aqui líquido passou de 242.000.7 para 29.930.000 aqui arredondando ou 87% a menos, ok? Um detalhe muito importante aqui em relação à variação do 2T23 para o 3T23, o que nós fazemos aqui? Ah, mas teve muita redução aqui, né? Por que foi tão brusca? Temos que observar sempre a média da receita, né? E quando sai muito da média e da receita, nós estamos observando como foi aqui o 2T23, né? Com uma receita aqui de 631.000, nós temos que procurar entender por que que isso aconteceu, né? O lucro aumentou bastante também em função desse aumento aqui na receita, porém temos que entender se isso está vindo das atividades tradicionais da empresa, né? Porque a gente vê uma queda aqui tão brusca no trimestre, embora aqui os nove meses estejam bons, mas tem uma queda aqui, uma variação muito forte, né? Por que que isso aconteceu? Aqui no relatório, ó, aqui ó, demonstração de resultados, receita líquida, ó, imobiliária aqui, ó, 4T23 corresponde aqui ao 2T23. Aqui ali é pelo período agrícola, safra e aqui é pelo período contábil, ok? Então nós observamos aqui essa venda aqui, ó, venda de fazenda aqui embaixo, ó, receita de venda de fazenda, ok? 415.000 aqui, ok? Então você observa, ó, produtos agrícolas aqui, né? 357.000, imobiliária 415.000, ok? Então é muito importante prestar atenção nesses detalhes, ok? Se está vindo aí de venda de fazenda ou se está vindo aí dos produtos agrícolas, ok? Já aqui no período anterior não houve receita aqui imobiliária, ok? Apenas aqui, ó, produtos agrícolas e nós observamos que houve uma queda aqui, né? 350 para 257 nos produtos agrícolas, ok? Então é muito importante aí ficar de olho nestes detalhes. Vamos ver lá uma notícia aí sobre os dividendos da empresa e sobre a divergência em relação aos resultados do 2T23, né? Que nós estamos comentando aqui, embora o foco agora esteja no 3T23, mas é um ponto muito importante de observação, ok? Vamos ver os 9 meses agora, então. Vimos aqui bastante variação negativa. Vamos observar agora o período aqui de janeiro a setembro 2022 e o mesmo período 2023, que já está bem melhor aqui, ok? Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixe o like, isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que também buscam mais conhecimento. Obrigado, vamos continuar. A margem bruta avançou 6.3 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado avançou 20 pontos percentuais e a margem líquida passou de 13.8% para 23.5%, um ganho de 9.7 pontos percentuais. A receita líquida avançou aqui 2.4%, muito bom. O lucro bruto avançou 28.2% aqui nos 9 meses, EBITDA ajustado avançou 121%, passando de 195.000 para 432, excelente. E o lucro aqui passou de 154.8 para 269.4, muito bom, 73% a mais ou 114.000.5. Então aqui nos 9 meses as variações estão bem positivas. Vamos ver aqui então, últimos 12 meses receita líquida 1.328.000, lucro últimos 12 meses 256.000.5 com uma margem de 19.3%, ok? Lucro por ação aqui 23.23 foi de R$0,29, nove meses 2023 R$2,62 e últimos 12 meses R$2,50, muito bom, valor da ação utilizado para os cálculos R$24,14, PL 12 meses está bom, R$9,66, um PL abaixo de 10, eu acho um PL aí interessante, bom, uma empresa dando lucro obviamente, PVP aqui 1.1, ou seja, o valor patrimonial por ação está em R$21,92, estamos pagando R$24,14 por uma empresa que vale R$21,92 de acordo com o valor patrimonial por ação, ou seja, 1.1 vezes mais, ok? Ou 10% a mais. Capital social realizado, 2T23 para o 3T23, não teve alteração. Número de ações aqui subiu um pouquinho, valores de mercado 2.478.000, dividendos últimos 12 meses 13%, teve super dividendos, vamos ver ali no gráfico. Resultado financeiro líquido aqui no trimestre foi positivo, R$36.858.000. E a empresa possui aqui lucro acumulado de R$29.30.000, aqui arredondando. A alavancagem está boa, baixíssima aqui, isso reflete aí, né? Um bom resultado financeiro aqui, positivo, muito bom, já que a empresa não possui aí tanta alavancagem, excelente, muito bom. 0.28 alavancagem aqui, ok? Dívida líquida pelo EBITDA ajustado aqui últimos 12 meses, excelente. E pela dívida líquida aqui com o patrimônio líquido também, a alavancagem está bem baixa. Muito bom aqui, vamos ver então um pouco do histórico do valor das ações este ano. Começaram o ano valendo R$29,11, com base na última cotação R$24,42, equivale a uma perda aí de R$4,69 ou 16,1% a menos. Já observando um ano antes ela valia R$27,29, com base na última cotação aqui R$24,42, uma perda de R$2,87 ou 10,5% a menos. Apesar que a gente vê, né? Está valendo menos aqui com números aí que estão bons nos nove meses, temos que levar em consideração aqui os dividendos, ok? Vamos ver aqui pelo gráfico, lá no comecinho do ano, aqui R$29,11, dia 2 de janeiro aqui, corrigiu, subiu aqui em janeiro e em fevereiro aqui passou a corrigir, fevereiro e março foram meses terríveis para a bolsa, né? Ela passou a subir aqui a partir do mês 6, né? Aqui teve anúncio de dividendos, vou colocar isso aqui na tela, ó. Brasil agronalistas divergem sobre companhia pós-balanço, mas ações sobem forte com dividendo de R$3,24 por papel, né? A gente vê aqui, ó, Filipe Moreira, 6 de setembro e a gente vê a ação saltando ali, né? Em setembro aqui, ó, saiu aqui dos R$24,00, que é basicamente onde está agora, saltou aqui, ó, subiu aqui, atingiu os R$27,00, subiu mais aqui até antes dos dividendos e aqui R$30,00, né? Vamos por aqui na tela, eventos, os dividendos, ó, aqui foi a data com quem estava posicionado aqui garantiu aqui o recebimento dos dividendos e agora ela está de volta aí para onde ela estava, né? Então quem vendeu aqui em cima acabou se dando bem aí, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Brasil agro, variações boas aqui, positivas, porém, é importante agora acompanhar aí os próximos números, né? Aqui a notícia, os analistas estavam aí já divergindo em relação à empresa, em relação aqui na tela, você pode ler, se você quiser, faz uma pausa aí, ó, apesar de ser antiga aqui a notícia, porém, acho relevante em função dos dividendos ali, né? Para entender o que causou aquele movimento ali e agora ela voltou aí para os padrões tradicionais, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Brasil agro, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!